Sol forte, montanhas de material reciclável misturado com resíduos e um odor tão forte como num lixão a céu aberto com animais mortos. No dia 30 de março, um incêndio que começou nos galpões consumiu todo o material das cooperativas e estragou quatro esteiras da usina de triagem. Os equipamentos foram arrumados pela Solurbe, mas dois deles estragaram em seguida. Já vai completar oito meses que uma cooperativa e uma associação estão tendo de atrapalhar sem os equipamentos. Depois do incêndio e das esteiras estragadas, o local de trabalho dos catadores foi improvisado do lado de fora, junto aos montões. Aqui é no sacrifício, aqui é na luta mesmo, aqui é complicado, é a risco de se machucar. O nosso pessoal está debilitado já, trabalhando aqui no sol, porque quando a gente trabalha dentro do lixão também era no sol. Com apenas 50% da usina de triagem funcionando, agora os trabalhadores receberam a promessa de conserto das esteiras. A Solurbe vai arrumar, já comprou os motores, já está tudo encomendado, se não chegar no começo do mês, para a gente poder melhorar a situação de trabalho. Para piorar a situação, o material que eles conseguiram juntar, avaliado em 25 mil reais, venderam, mas até agora não o receberam. Nosso comprador, enfim, ele acabou não pagando a gente e a gente ficou com esse déficit aí, que seria o nosso décimo terceiro. Já são oito meses empurrando com a barriga e até agora não resolveu nada, não estamos aguentando mais.